Olá, pessoal! Boa noite, tudo bem? Já estamos de volta. Vamos aqui combinar, 19 horas. E nós vamos contar a história do Zé Fogadão. É uma história bem engraçada, muito interessante, e que eu acredito que vocês irão gostar. Todas as vezes nós começamos a dar a história, era uma vez, certo dia, porque foi uma vez. Foi um certo dia. Um lugar muito, muito longe daqui existia um filho chamado José. A mãe dele chamou o nome de Zé. Ele tinha uma ideia inteirinha. A mãe dele falava assim todos os dias, Zé, vai lá, prego! E o Zé, aqui, nada, mãe. Hoje não, amanhã eu vou trabalhar. Hoje não. E lá ficava o Zé. Põe o seu shortão, ia lá no quintal, tomar um sol, aquele shortão horroroso de liço deste tamanho. Tava lá o Zé. O Zé jogava um lençol no quintal, punha o seu shortão e lá o Zé ficava tomando banho de sol. E no dia seguinte, a mãe batia na porta, toque, 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 toque. Tava lá o Zé. Um frio de rachar. Eita, nós. Um frio de rachar. E o Zé todo cobertinho, lá em cima da cama. E a mãe, Então, Zé, você não vai trabalhar hoje, meu filho? Para arrumar emprego, você precisa de emprego? Ah, não, 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 mãe. Hoje não, hoje não dá. Amanhã eu vou. Zé, todos os dias e amanhã? Ai, ai, ai. Eu não acredito. Mãe, pode deixar. E a mãe acreditou no Zé. E lá se foi, no dia seguinte. E lá foi a mãe furiosa para dar outra bronca no Zé. E qual foi a surpresa? A cama do Zé estava toda arrumadinha, toda esticadinha. E o Zé tinha saído cedinho, sem tomar café. E o Zé foi lá, lá no sítio. E quando chegou lá, Tinha umas pessoas cortando, Cortando a grama, cortando a árvore. Ai, o Zé, opa, é aqui que eu vou ganhar dinheiro. E falou lá, Moço, o senhor pode me dar um emprego? Aí ele falou, o que é que você sabe fazer? Ah, de tudo pouco. De tudo eu faço um pouco. Então, beleza. Toma aqui esse machado e começa a cortar essa lenha. Machado é uma ferramenta que corta lenha, né? É muito perigoso, sim. É só os adultos que pegam o machado. E lá o Zé trabalhou a manhã inteira. E a tardinha? A tardinha chegou e o Zé, como recompensa, opa, vou receber minha recompensa. Foi lá, falou para o chefe dele, falou para o chefe dele. Então, já terminei de cortar toda a lenha. Então, aí o chefe dele foi lá, pegou um dinheiro e deu um dinheiro, uma nota bem alta. Deu uma nota alta para o Zé. E o Zé não sabia o que fazer com aquele dinheiro. Meu Deus, o que fazer? Aí pegou aquele dinheirinho, dobrava para um lado, dobrava para o outro. E olhava aquele dinheiro e ficava, nossa, a mãe vai ficar muito feliz. Ah, eu vou pegar esse dinheiro e ela vai comprar comidinha, vai comprar roupa, vai comprar um monte de coisa gostosa. Ah, opa, e o Zé não sabia realmente o que fazer com tanto dinheiro. Pegou aquele dinheiro e começou a brincar. Jogava o dinheiro para cima, jogava o dinheiro para cima e ele resolveu. Ah, já sei, vou fazer um avião. Fez um aviãozinho, jogou o avião. Ah, adivinha onde o aviãozinho foi parar? Exatamente, dentro do rio. E o Zé, pronto, o rio foi embora, levou todo o meu dinheiro. Quando chegou em casa, cansado, a mãe dele disse, O Zé, meu filho, você foi trabalhar? Ele, eu fui, mãe, trabalhei a tarde inteira. E então, cadê o dinheirinho? Mãe, você não vai acreditar. Não, 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 não acredito. O que que eu ouvi? Mãe, é que eu não sabia onde foi o dinheiro. Eu comecei a brincar com o dinheiro, fiz um avião e... Caiu dentro do rio e não dá para pegar, né? Senão ia me apagar. Ah, mãe, Zé, meu filho do céu. Quando você receber alguma coisa, põe no bolso, meu filho. Põe no bolso, no bolso está seguro. Tá bom? Beleza? Ah, mãe, pode deixar. E lá se foi, o Zé tomou um banho, comeu todo feliz da vida. Foi dormir. E, de repente, o Zé teve uma ideia. Ah, a mãe, eu já sei, meu irmão. A mãe, eu já sei, meu irmão. Saiu andando, andando e, de repente, parou num lugar. E era uma feira. Tinha uma feira livre e o Zé chegou lá. Oi, Dona Cotinha! Tudo bem, Dona Cotinha? E aí, Dona Cotinha conhecia o Zé, óbvio, né? Que era amiga da mãe dele. Então, Dona Cotinha, eu queria ajudar, mas tem que ter din-din. Ah, tudo bem, meu filho. Pode me ajudar. E o Zé foi lá, ajudou a vender um monte de coisa, inclusive queijo e goiabada. Que era uma delícia. E o Zé foi lá, vendeu todos os queijos e a goiabada para Dona Cotinha. No final do dia, o Zé, agora sim, agora a mãe vai adorar. Dona Cotinha, e meu dinheiro? Ai, Dona Cotinha, ó, meu filho, eu vou lhe dar um queijo. A sua mãe vai adorar. Ah, o Zé ganhou um queijo enorme. Um queijo delicioso, saboroso. E rolou um saquinho e, tchuc, dentro do bolso. Não foi assim que a mãe dele falou? Que era proposta de ganhar dentro do bolso. E lá se foi o Zé, feliz da vida, correndo um sol, um sol que rachava. Chegando em casa, chegou o Zé. Mãe, mãe, passei a manhã inteira trabalhando Dona Cotinha. Pois é, então, meu filho, e o din-din, o que você ganhou? Mãe, ganhei um queijo. Ó, enfiou a mão no bolso, puxou lá. Só tinha papel. O queijo tinha derretido inteiro no bolso. O Zé ficou decepcionado. A mãe, Zé do céu, meu filho. Quando ganhar alguma coisa assim, foi nas costas, né? Porque um queijo no bolso vai derreter, né, meu filho? Tá bom, mãe, pode deixar, pode deixar. E lá se foi o Zé. No dia seguinte, perna pra quem te quer. E foi lá. E lá longe ele viu uma casa que ele estava tendo mudança. É, mudança. E daí, chegou pertinho lá. Ô, seu Sebastião, tudo bem? Tudo bem, meu filho? Como é que você tá? Eu tô bem. Mas eu posso ajudar? Ah, pode sim. E foi lá, ajudou seu Sebastião. Pôs toda a mudança em cima do carro. Limpou a casa. Deixou tudo limpinho. O Zé todo animado. Então, seu Sebastião, viu? Faz-me rir. E aí, ó, meu filho, você sabe, né? Eu tô mudando, não tem muita coisa pra dar, não. Eu tenho um gato. Ó, tem um gato branquinho do olho azul que dói. Ah, jura? Seu Sebastião, mãe, vai adorar o gatinho do olho azul pra comer tudo aquele rato que tem lá na cozinha, lá em casa. Ixi, nossa, vai ser uma beleza. Vai ser uma belezura. E lá pegou. Aí o Zé lembrou que a mãe falou. Tacou nas costas. Pegou a gatinha e não sabia onde pôr a gata. Não pôde pôr a gata no bolso. Não pode, né? Pôr no saquinho. Então, pegou a gata e pôs no atalho do pescoço. Segurou as perninhas da gata e foi lá o Zé. Feliz da vida. No meio do caminho, imagina. Um monte de cachorro. E a gata, mais que depressa, arranhou tudo o Zé, as costas do Zé e sumiu. O Zé ficou decepcionado. Meu Deus! O que eu vou fazer? O que eu vou falar pra mãe agora? Todo unhado, todo unhado de gato, mas a gatinha era tão linda. Meu Deus! A mãe ia gostar tanto. Puxa vida! Então, chegando em casa, a mãe... Então, Zé, meu filho, e aí? E aí, Zé? Mãe, você não vai acreditar. Ganhei uma gata linda do Ezu, que dói, mãe. Cadê a gata? Cadê, meu filho? Cadê? Mãe, apareceu um monte de cachorro. Espantou as gatas. Espantou as gatas que eu estava trazendo. Estava trazendo assim, mãe. Ai, que dói. Ia ser tão bom, né, meu filho? Tem uma gata aqui. Puxa, e toda branquinha do Ezu, né? Que lindo. Ai, queria tampar uma gata. Mãe, fica tranquila. E lá se foi o Zé. Arrumando emprego aqui, arrumando emprego ali. E certo dia, ele foi no sítio. Quando chegou lá no sítio, tinha muita coisa para fazer. Chegando lá, o dono do sítio falou, O que é que você quer aqui, menino? Ele falou assim, nossa, eu estou querendo arrumar emprego. O senhor não tem emprego para mim? Ah, quem é o que não falta? É serviço. Pode sentar aí com as suas coisas aí, você vai passar uma semana inteira aqui em casa. E como é que eu faço para falar para a mãe? Não, a sua mãe vai saber o que você está trabalhando. Você é um menino trabalhador. Pode ficar tranquilo. Você é um homem que gosta de trabalhar. Beleza? Então, vamos lá. E o Zé trabalhou duas semanas, sem parar. Daí, o Zé já estava cansado. Acabou o serviço naquela fazenda. Chegando perto do dono, falou assim, Então, eu acabei o serviço. Agora, eu preciso ir embora. Muito bem, meu filho. Então, aqui está o seu dinheiro. E como recompensa, eu vou lhe dar um burro. Um burro? Nossa, minha mãe vai adorar. Minha mãe vai no mercado com o burro. Vai passear. Vou até fazer a carroça. O burro da mãe. Nossa, a mãe vai adorar. Muito, muito agradecido. E foi embora. E lá, se foi o Zé. Andando, andando, em cima do burro. De repente, passou uma família. Onde já se viu? Tadinho do burrinho. Um homem desse tamanho, gordão, em cima do burrinho. Vai quebrar o burrinho todo. Oh, oh. Que feio você em cima do burrinho. Tadinho dele. Aí, Zé. Oh, desculpa. Saiu. E agora? O que eu faço? E continuou a caminhada. Porque ele é bem longe. Andando, andando. De repente, passou. Passou três ovos perto dele. Oh, cidadão. Você está com o burro aí, né? Sobe nele. Onde já se viu? Andando, arrastando o burro. Sobe nele. E o Zé não sabia mais o que fazer. Sobe no burro. Desce no burro. Desce no burro. Sobe no burro. E todo mundo vai reclamar. Ah, já sei. E o Zé teve uma ideia. E ele achava que era brilhante. Pegou o burro. Tirou toda a roupa dele. Vestiu no burro. Pôs a calça dele no burro. Pôs a jaqueta no burro. E começou a andar. E estava chegando perto de uma cidade. E nessa cidade existia um prefeito. E que tinha uma filha. Que era muito triste. Ela não sorria muitos e muitos anos. E o prefeito mandava o chão mágico. Os meninos a pares. Palhaços. Para fazer a filha dele sorrir. Porque afinal de contas todos os pais querem que seus filhos sejam felizes. E sorria sempre. Porque sorrir é muito bom. E lá se põe o Zé. E aquela moça na janela desolada. E de repente. Quando ela viu lá na rua. Na estradinha de terra. Passando. Um burro. Um burro. Em cima do homem. Né gente. Ele vestiu. Um burro com a roupa dele. Para disfarçar. Para dizer que. Ele era o burro. E o burro era ele. E a moça começou a rir. Sem parar. E na cidade. Tinha muitos cartazes. Que falavam o seguinte. Quem fizesse a filha do prefeito sorrir. Ele daria parte da fortuna dele. E ele daria um cargo muito bom na cidade. Imagina né. E daí. O prefeito chamou aquele moço lá. Mas se acompanha. Põe a sua roupa. Onde já se viu. Vestidos. Que que é isso. Pelado. E o burro vestido de gente. Nunca vi um negócio desse. E daí. Ele falou. Desculpa. Porque eu não sabia mais o que fazer. E daí. Foi lá. Vestiu a roupa. E a moça. Sorria sem parar. Chama a serafina. A serafina sorria. Sem parar. Sem parar. Sem parar. E daí. O combinado tem que ser cumprido. A filha. A filha do prefeito. Casou com o José. E agora era José. Não era Marazé. Pogadão. Era José. E tiveram uma família linda e bela. E adivinha quem foi o padrinho? O burro, claro. Muito obrigada. E até lá. Espero que vocês tenham gostado. Tá? Tchau.